E aí gente boa, bom dia, boa tarde, boa noite pra ti, tudo na paz, espero que sim Tá aí o vídeo polêmico, que não é tão polêmico, mas estou com esse trinca-ferro conta a minha vontade Porque eu não queria ter um trinca-ferro na gaiola de novo, pelo menos a princípio Só que também não tô cabreiro, porque tá tudo certo E tá cantando também né, tá uma semana aqui em casa, tá trocando de pena, mas tá cantando Agora eu vou te explicar o que aconteceu pra esse passarinho estar aqui em casa contra a minha vontade Porque muitos vão se perguntar, como isso? Se tu não quer, tu não quer Ai, 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 isso é um problema muito constante na vida da gente né As pessoas não sabem o que se passa na nossa vida e ficam julgando e ficam achando coisas sem saber o que tá acontecendo Tá entendendo? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô com trinca-ferro sem eu querer E as pessoas vão falar, ah se tu não quer, tu não quer Sempre tem os comentários, mas eu vou explicar a situação O negócio é o seguinte Vamos lá, desde o começo Vocês lembram? Pra muitos lembram, muitos sabem né Quem não tem cadastro, às vezes escutou, mas não tá entendendo o que aconteceu O Ibama, ele bloqueou a transferência dos passarinhos, certo? E durou mais de ano isso, sem poder fazer transferência Muita gente aí se incomodou, eu também me prejudiquei um pouco, querendo ou não Mas tá, tá tudo resolvido No dia, acredito eu, um dia antes, um dia depois, foi nesses dias aí Eu comprei uma Sabiá pra trazer aqui pra casa Eu gosto do canto da Sabiá, comprei a Sabiá, negociei com o cara, na verdade né E trouxe ela Quando eu cheguei em casa, passei meu CPF pra ele, certo? Já tinha passado na hora, cheguei em casa, ele mandou mensagem Ó, não tô conseguindo transferir pra ti, cara Certo? Aí eu falei, tá, esse cara tá me enrolando né, cara Como é que não vai transferir? Ele disse, não consigo, não sei o que aconteceu Tá bloqueado o sistema Aí eu pensei, vou olhar né Vou olhar porque hoje em dia é foda, a gente não sabe quem que... Enfim Fui lá olhar e realmente eu também não conseguia mais transferir passarinho Eu pensei, não é possível E fiquei com aquela Sabiá ali naquele dia Pensei, não, já tá negociado, amanhã a gente tenta de novo E nada Depois de nada também E fiquei ali três dias que se trinca-ferra aqui em casa Aqui, estando no nome de... Trinca-ferra não, que é a Sabiá né Estando no nome de outra pessoa Aí, no terceiro dia Terceiro, quarto dia O cara manda mensagem Falou, cara, ferrou pra nós Pra mim pelo menos No caso pra ele né O Ibama bateu lá na casa dele E... Cadê a Sabiá? Que tá na tua listagem Que não tá aqui Perguntando pro cara né Pronto O cara mandou mensagem Falou, ó cara O Ibama teve aqui É... Fizeram a varredura Visturaram todos meus passarinhos E eles querem essa Sabiá Levei uma multa por ela não estar aqui E como o cara não sabia meu endereço Certo? Ele só falou que ia providenciar a Sabiá de volta Aí então ele mandou mensagem pra mim Falou, ó Eu preciso da Sabiá de volta Porque o Ibama bateu aqui Eu preciso apresentar os passarinhos Já na minha listagem E querendo ou não Eu e ele não tivemos culpa Porque a gente não sabia desse negócio Muita gente vai falar Tá, mas tu tem que transferir na hora Não, cara Não, é difícil, tá? É difícil a gente fazer isso aí Porque todos os passarinhos que eu fiz Nunca foi assim Cheguei em casa A pessoa transferiu Ou no dia seguinte Esse negócio na hora É pouca gente que faz Certo? É o certo Que nem aqui de casa Só sai o passarinho Se eu transferir na hora O cara vai ter que aceitar aqui em casa Pra não me trazer problemas Entendesse? Então assim Peguei o passarinho Não deu pra aceitar O Ibama bateu lá na casa dele E ele me pediu pra devolver essa Sabiá Pra ele poder apresentar pro Ibama Certo? Até aí tudo bem Aí vem o problema É... A transferência não liberou? Cara, eu acho que durou mais de um ano e meio, né, cara? Pra quê? Bota aí nos comentários Quem é que sabe bem certo esse negócio aí Mas durou mais de um ano e meio assim Bloqueado o sistema Sem poder transferir E a Sabiá ficou lá na casa dele Um ano e pouco Aí... Beleza, né? Passou o tempo Passou o tempo E liberou a transferência Aí fui falar com esse cara E esse cara não me vendeu a Sabiá, bicho? Ah... Aí tu pensa Pensa no veneno Pensei Não Não é possível que esse cara fez Tá Eu falei Tá Qual que é a tua, cara? Te devolvi a Sabiá Pra você se regularizar Vamos colocar assim Porque querendo ou não Ia ser problema se ele não tivesse ela E emprestei de volta Porque já era a minha E no final Vendeu a Sabiá Eu falei Tá Por que que tu fez isso? Não Porque liberou o sistema Tu não apareceu mais Perdi teu contato Não sei o que Agora já era Eu falei Já era, mano? Como assim já era? Ele disse Ah não, cara Que culpa eu tenho? Eu falei Que culpa tu tem O cacete Culpa é toda tua Tu me vendeu o passarinho Bloqueou o sistema Te emprestei de volta Pra você resolver E aí? Agora eu vou ficar assim Ele disse É, cara Não tem o que eu fazer Por que que tu não veio antes? Por que que tu não Onde tu tava? O que tu tava fazendo Que tu não veio aí Dois meses atrás? O cara falando grosso comigo Sendo que eu fui gente boa Com o cara Eu falei Ah não, mano Pensei Vou mentir pra esse cara Agora ele vai ver Eu falei Eu tava preso Tava preso, cara E aí? O que que eu vou fazer? Queria que eu viesse lá da cadeia Te buscar A Sabiá Mentira, cara Nem tava preso nada Se ele tiver assistindo esse vídeo Ele vai ficar doido agora Que se dane, mano Que se dane Que que tem que ficar aí Se abobando pro cara E eu vou te dizer, gente boa A conversa mudou Mudou na hora Ele falou Ah, cara Mas não tem problema Vamos se acertar Eu tenho um trinca-ferro Pra ter aqui E é esse aqui, ó Ah, não, não Mãos a banana Não voltava Nem pensava Ah, se ele não me desse o dinheiro Do valor da Sabiá Alguma coisa E ia trazer daquela casa E realmente Trouxe o trinca E não tô triste Porque querendo ou não Eu tô na frente da gaiola aqui, ó E como vocês vêem Ele tá cantando Agora é de manhã cedo Não é um canto Que me agrada muito Esse dele Só que de tarde Ele faz um canto muito top Então num ponto Fiquei bem feliz Porque se botar Uma Sabiá E um trinca-ferro Eu prefiro trinca-ferro Na cara dura Só que o porquê Que eu não queria ter ele aqui em casa Porque é um passarinho Que suja muito a gaiola, cara E como eu digo Ultimamente Eu não tenho muito mais tempo Os passarinhos que eu tenho aqui Tudo passarinho de alpiste Aí os passarinhos São mais limpos Agora um passarinho de fruta Que nem esse bicho aí Suja tudo Aí é complicado Mas enfim Tá sendo bem cuidado Como todos os outros E vai ser Pra sempre Enquanto estiver comigo Tá entendendo? Então assim Tá tudo certo Se resolvemos Porque daí eu trouxe o trinca-ferro Ele já me transferiu na hora E foi na hora Eu falei não Agora tu vai lá E tu vai transferir Ele disse não É meu vizinho Eu falei não Vamos Eu espero Eu tenho o dia inteiro aqui Foi lá Transferiu Eu aceitei e pronto Trinca-ferro Tá na minha listagem Eu sou dono de mais um trinca-ferro No momento Só que assim ó Além de Ter um fator que me incomoda Que é sujeira demais Eu tenho um casal de trinca-ferro Lá dentro do viveiro E é um casal formado já É um casal O mesmo casal E esse trinca-ferro Tá atrapalhando O acasalamento dos dois Porque O macho fica bem louco Lá dentro do viveiro Sabe? Que ele escuta o outro Perto da fêmea dele Então o negócio não fica Não fica 100% bom Pra ter uma criação Eles vão começar a brigar Já tão brigando Lá dentro do viveiro Então eu preciso negociar Só o problema Depois que entra um passarinho Na tua listagem Tu tem que ficar com ele 90 dias Pra poder transferir E eu tô com ele Há um mês Então falta 60 dias Tá entendendo a complicação? Então assim ó Se ele for atrapalhar O acasalamento Ferrou Porque eu não vou poder Negociar ele Ou vamos botar assim Trocar ele Por outro passarinho Antes desses 60 dias E esses 60 dias Já vai tá passando A reprodução Então é boa sorte Pra mim Que se nascer alguma coisa Lá no viveiro de trinca Vai ser muita sorte Porque um macho Cantando perto Assim não ajuda muito Mas tá resolvida a questão Pelo menos Tô com trinca aí Não perdi nada Gosto mais de trinca Do que sabiá E tá aí o bichinho Tá certo? Eu vou te falar Um negócio de boa Eu considero Trinca-ferro Um passarinho coringa Certo? O trinca-ferro E o coleiro É os dois passarinhos Mais coringa Tu joga baralho Sabe que o coringa Vale por qualquer carta Né? Por que que eu tô dizendo Que o trinca e o coleiro São coringas? Porque é passarinho Que muita gente gosta Cara É... Vamos botar De 10 pessoas Uma não gosta As outras 9 gostam Então pra gente negociar Um trinca-ferro Ou um coleiro Em outro passarinho Fica mais fácil Que nem ó Eu tenho bicudo Azulão Canário O cardial Cara Esses passarinhos É mais difícil É mais difícil Porque é passarinho Mais pra botar no viveiro E é gente que gosta Entende? Porque a maioria do pessoal Gosta por causa do canto De torneio Aí o trinca-ferro E o coleiro É os passarinhos Mais fácil de negociar Não tem Se for o canto bom É ainda mais fácil Entendesse? Então é isso aí Vou ir mostrando pra vocês Como é que O trinca-ferro Tá se desenvolvendo Aqui em casa Agora ele tá trocando De pena Mas ele tá cantando Bastante até Como eu digo Eu tô na frente Da gaiola aqui E ele Ele dá as cantadinhas dele De tarde ele canta Mais bonito Assim que possível Vou fazer um vídeo dele Cantando também De tarde Pra vocês dar uma olhada No canto Beleza? Que tá começando A cada dia Cantar mais alto Tá bom né? Não vou reclamar E o outro cantando Da dentro do viveiro Num ponto é bom Um atiço o outro Entendesse? Só rolo né gente boa Mas no final Dá tudo certo E se não dá certo É porque não chegou No final ainda Diz a lenda Então é isso aí Aguenta aí Que o próximo vídeo Nós vamos trocar Uma ideia de novo Deixa aquele likezão Gente boa Pra me dar uma ajuda aí Pra crescer aí No YouTube E até mais Segue eu lá no Instagram Gente boa Viveiro Mateiro Tem umas fotos massa Pra ti lá Valeu Um abração